Eu falo para vocês que a suplementação é um poder e uma responsabilidade, mas ela não pode ser o primeiro passo, o primeiro evento. Ela é a consequência de medidas que são tomadas dentro da sua prática clínica. Uma das medidas é a orientação da atividade física e do exercício físico durante a gestação. O Colégio Americano de Obstetrias e Ginecologistas publicou em 2020, essa é uma atualização de 2015. As orientações a respeito de atividade física e exercícios durante a gestação no período de pós-parto, é fundamental que nós coloquemos os nossos pacientes em atividade física, que façam exercício físico, tenhamos um preparador físico que possa dar as orientações, mesmo que essa pessoa não tenha condições, às vezes, de ter um personal com ela. Isso não é uma realidade, uma realidade da minoria, mas pessoas que possam instruí-las para que elas pratiquem essa atividade física. E eu vou dizer para vocês, mais ainda, como profissionais de saúde, o que nós devemos é parar de indicar repouso na gestação. Se nós fizermos isso, boa parte do que nós realmente precisamos fazer já estará cumprido, porque um dos grandes males do acompanhamento do pré-natal do século passado é essa orientação de repouso. E isso tem vários guidelines, eu trouxe um para exemplificar para vocês, mas existem vários guidelines mostrando que a atividade física na gestação é importantíssima. Além disso, as orientações relacionadas ao comportamento do estilo de vida dessa mulher. Qual é o horário em que ela dorme? Qual é o horário em que ela acorda? Qual é a atividade laboral dela? Ela trabalha no período noturno. Por quê? Porque nós temos vários trabalhos que mostram que a interferência da luz no período noturno, assim como o estresse relacionado à produção de glicocorticoides, interferem na produção de melatonina. E a melatonina é um hormônio antioxidante, anti-inflamatório, anti-hipertensivo, que tem regulação epigenética e tem um papel imenso no desenvolvimento fetal. O feto depende da melatonina, quando é que o feto vai começar a amadurecer o núcleo supraquiasmático e essa cronodisrupção, que é essa rotura de cadência, de padrão de ciclo circadiano, interfere em uma série de questões na epigenética fetal. Como eu disse, aumentando o estresse oxidativo, modificando a expressão genética e a programação de glicocorticoides. Essas crianças que são filhos de mulheres que sofrem cronodisrupção, e aí para para pensar a importância da epidemiologia. Qual é o comportamento da mulher dentro da sua prática clínica? Você atende mulheres acima de 35 anos, que têm um nível socioeconômico mais elevado, que trabalham no período noturno. Você atende mulheres que não trabalham no período noturno. Começa a entender quem frequenta o seu consultório. Eu sempre digo, a epidemiologia está olhando macro. Eu quero que vocês primeiro conheçam o microambiente de vocês. Qual é a média de idade? Como é que vocês atendem? Qual é o número de pacientes que vocês atendem? Quais são as complicações mais frequentes? Começa a criar esse tipo de informação, porque esses são dados epidemiológicos do seu microambiente. Que microambiente? O seu atendimento dentro do consultório. Por quê? Porque os filhos dessas mulheres possuem um risco aumentado para hipertensão, obesidade, esteatose hepática, intolerância à insulina, doenças renais, alterações e transtornos de neurocomportamento e autodisfunções reprodutivas. Isso tudo associado à cronodisrupção. Mas presta atenção, eu não estou falando para vocês que existe fome oculta, que existe cronodisrupção, que existe uso de medicamentos, que existe sedentarismo, por isso que é importante a atividade física. Portanto, o ambiente em que existe a deficiência nutricional precisa ser compreendido. Porque quando nós utilizamos a suplementação, nós estamos dando apoio às funções celulares. funções celulares essas que dependem de sinalizações externas. Nós somos aquilo que o ambiente, o nosso ambiente que nós estamos inseridos, nos determina. Eu sou aquela pessoa que dorme cedo, que não tem problema para... que tem uma alimentação super adequada, que pratica atividade física. A sua epigenética é favorável. Mas, ao contrário, sedentarismo, ingesta excessiva de álcool, tabagismo, obesidade, aumento de ingesta de calorias, que são calorias vazias, deficiência de micronutrientes, a sua epigenética é desfavorável. E aí eu quero que vocês pensem. Entrar com a suplementação precisa sempre ser avaliado num contexto geral de deficiências. Existe essa necessidade, nós faremos a reposição, mas ela deve sempre vir acompanhada de orientações, porque, como eu disse para vocês, a suplementação, ela é fundamental para a prática do pré-natal do século XXI, bem como a boa prática clínica, as boas orientações. Deficiências de macro e micronutrientes interferem na gestação. Eu preciso que vocês compreendam que a deficiência de micronutrientes usualmente vem acompanhada de excesso de calorias. Um outro macronutriente que chama a atenção são as proteínas. Nós temos uma redução da ingesta proteica em mulheres no século XXI, o que vem associado a uma grande deficiência relacionada a ômega 3, que é um ácido graxo. Portanto, eu tenho que olhar para macro e micronutrientes. a importância das proteínas, os seus transportadores, a importância dos carboidratos, os transportadores de glúteo na placenta e os ácidos graxos também são importantes. Isso tudo associado oferece um suporte para o bom funcionamento celular e o funcionamento do órgão e o crescimento e desenvolvimento do feto e a manutenção da saúde dessa mulher. Qual é o órgão que nós devemos olhar? A placenta. Portanto, eu preciso saber como os nutrientes são transportados, utilizados e armazenados, caso isso ocorra, na placenta. A placenta é um órgão fundamental para que a gente tenha esse conhecimento. é um órgão fundamental um órgão fundamental para que a gente tenha